Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. É com imensa alegria que o CAE, o Conselho de Alimentação Escolar, e a Secretaria Municipal de Educação, outorgam as unidades escolares com o primeiro selo de qualidade das cozinhas escolares. Eu gostaria de chamar à mesa agora, neste momento, a nossa presidente do CAE, a senhora Tânia Pompemeyer. A secretária Municipal de Educação, a senhora Eliane Aparecida Busnardo Buemo. Convido também para compor à mesa a senhora Maria Ivone Crespi Noudin, diretora de ensino da Secretaria Municipal de Educação. Convido a senhora Ivanete Lago Grô, diretora da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação. A nutricionista da Secretaria de Educação, senhora Isabela Albani. Convido também a fiscal de contratos da Secretaria Municipal de Educação, a senhora Estela Mares Macarine Fischer. Eu gostaria também de fazer um agradecimento às e aos conselheiros do CAE. Senhora Ana Sgrot Dalsóquio, senhora Marini Dunker, o senhor Angelim Laurentino, a senhora Valéria Graff Benário, senhora Raquel Resine Cesare. Agora eu passo a palavra à presidente do Conselho de Alimentação Escolar, senhora Tânia Pompemeyer. Boa tarde. É com imenso prazer que nós estamos aqui nessa cerimônia para entregar este selo às escolas. Na qualidade da cozinha, principalmente no que se refere à alimentação que vocês, merendeiras, que estão aqui, as demais que estão na escola, preparam com tanto carinho para nossas crianças. E dizer que, em 2014, o nosso município já foi referência nacional da merenda escolar. E por que não sermos novamente, não é, secretária? E o conselho, é um conselho constituído por lei federal. Somos todos voluntários, não somos gratificados para exercer essa função. Participamos de reuniões mensais. Vamos elaborando o que é necessário dentro do que está previsto em lei, no checklist de visitas às escolas. Este ano ficou meio atropelada a questão do selo, mas conseguimos ainda fazer. Para o ano que vem, todas as escolas irão receber uma normativa explicando o que será avaliado no decorrer do ano de 2020. Todos terão conhecimento e receberão este documento. Para o selo do ano que vem, as cozinhas têm que estar impecáveis todos os dias, e não só no dia que o Caio faz essa visita. E como vocês vão ter essa orientação? Através dessa normativa, que nós já estamos elaborando, vamos terminar nosso período de férias, e vamos distribuir no início do ano letivo. Parabenizar as merendeiras, que sempre, hoje nos recebem com sorriso, mas no início, quando nós chegávamos na escola, a gente ouvia assim, vocês de novo? Cobrança de novo? Não era cobrança, era orientação para a elaboração da merenda, aquilo que não estava de acordo, que não estava dentro dos padrões, para serem melhorados. A questão da entrega dos hortifrutis, no começo era bem difícil, hoje todas as escolas não recebem produto que não esteja dentro da licitação feita pelo município. Isso não tem preço, essa dedicação de vocês, essa aceitação de vocês, realmente da qualidade da merenda. E começa por aí, cada uma de vocês lá na sua cozinha. Então, parabéns a todas vocês, aos diretores que sempre estão orientando, participando também com as suas merendeiras nas cozinhas das suas escolas. Esse selo é merecido por vocês. Obrigada. Estas, então, foram as escolas que receberam o selo de prata. Obrigada. Vamos agora chamar as escolas que receberam o selo de ouro. Convido agora para a fala a secretária Eliane Aparecida Busnardo Bueno. Boa tarde, senhora Tânia Pupermaia, presidente do Conselho de Alimentação Escolar. Em seu nome, cumprimento os demais conselheiros, diretores, diretoras, representantes das APPs, equipe da Secretaria Municipal de Educação, caras merendeiras, embaixadoras das cozinhas escolares da rede municipal. Ao encerrarmos mais um ano letivo, somos gratos por todos os desafios que nos foram apresentados ao longo do percurso, porque, certamente, a superação de cada um nos fez mais fortes. Hoje, por exemplo, estamos aqui colhendo os resultados de um trabalho que exige excelência. A alimentação escolar, que representa contabilmente um valor expressivo, tanto advindo de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, quanto de recursos próprios, é um dos pilares da educação da rede municipal. O selo de qualidade, a que hoje entregue, instituído pelo Conselho de Alimentação Escolar, e apoiado pela Secretaria Municipal de Educação, certamente coroa o trabalho de toda uma equipe. Aos gestores, nossos agradecimentos. A rede de ensino de Brusque é melhor, porque vocês realizam, com responsabilidade e comprometimento, a gestão de suas unidades escolares. As equipes das cozinhas escolares, aqui representadas pelas senhoras merendeiras, nosso agradecimento especial. Levem às demais os nossos parabéns. Aproveito para desejar um feliz e santo Natal, que 2020 nos encontre plenos de saúde. E desde já desejo boas férias, bom descanso, até 2020. Muito obrigada. E assim nós encerramos, mas eu gostaria de pedir uma grande salva de palmas a todas as escolas, as merendeiras. Nós gostaríamos de agradecer também todos os presentes e desejar a cada um de vocês um feliz Natal e um feliz Ano Novo. E 2020, estamos todos aí. Certo? Obrigada pela presença mais uma vez. Aplausos, Aplausos, Aplausos,